Nós estamos aqui fazendo um ato de comemoração aos 15 anos da PEC que impediu que qualquer governo de plantão pudesse, num canetaço, entregar o nosso banco de todos os gaúchos para a iniciativa privada. E também estamos fazendo esse ato para dizer para o governo do estado e para o governo federal que eles estão pensando que por conta desse acordo da dívida eles vão incluir o Brasil em alguma negociada, eles não vão conseguir não. Porque se tiver previsito, a população é contra a igreja do Banco e Sul. Porque o Banco e Sul já está consolidado como marca, como banco, como patrimônio do povo gaúcho. A população gaúcha sabe que o Banco e Sul não é um banco comum como qualquer banco privado. Que o Banco e Sul é um banco que serve para o desenvolvimento da sociedade gaúcha. Que o Banco e Sul é um banco que bancarizou setores da sociedade, cidades que ninguém queria bancarizar, que nenhum banco privado entrou. Por isso hoje o Banco e Sul é consolidado. Por isso hoje a população gaúcha sabe da importância do Banco e Sul. O Banco e Sul A CIDADE NO BRASIL